Antônio Lopes Carvalho, brasileiro, viúvo, aposentado, filho de Eustáquio Moreira de Souza e Maria Lopes Carvalho. Sr. Antônio, nós estamos aqui discutindo em apreço aqui o processo número 374-26-2014, com ação reivindicatória de pensão por morte, aqui ajuizada pela dona Rosilda Pereira de Oliveira. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade ou inimizade com ela? Não é. O senhor é parente dela? Amigo íntimo dela? Só amigo, porque ela é amigo vizinho aqui na cidade, morava lá no... Mas é amigo íntimo dela ou só a conhece há muito tempo? É, é conhecido. Conhece há muito tempo. O senhor tem algum interesse especial nessa causa aqui, ajuizada por ela? Não, não é o senhor. Não? Sr. Antônio, o senhor deverá responder as perguntas que serem feitas ao senhor, tá? O senhor não pode mentir, podendo ser preso e processado, se assim quiser, deixa eu terminar, tá? Sim, deixa eu terminar, tá bom? Que eu... Só estou fazendo a advertência ao senhor, não estou dizendo... Eu estou aqui mesmo, bem, muito para ouvir. Tá, então o senhor deverá responder as perguntas que forem feitas ao senhor, você não pode mentir, podendo ser preso e processado, se assim quiser. O senhor deverá responder as perguntas que serem feitas pelo advogado da requerente, tá? E se precisar no final, eu peço esclarecimentos ao senhor, certo? Uhum. Doutor, vai ficar à vontade. Sr. Antônio, bom dia. Bom dia. Sr. Antônio, o senhor conhece a dona Rosilda Pereira? Conheço. Conheço. O senhor conheceu o esposo da dona Rosilda? Conheci. Como é que ele chamava? O senhor lembra o nome dele? Eu não estou bem lembrado, não. Estou esquecido do nome dele. Não tem problema, fica tranquilo. O senhor, a dona Rosilda, o senhor conhece eles de onde? Daqui mesmo. Daqui aonde? Daqui, da cidade, da no sertão. Da cidade. O senhor tem terra? Eu tinha. O senhor tinha uma terra? Eu tinha. A dona Rosilda morou na terra do senhor? Morou, morou. Junto com o marido dela? Junto com o marido dela. Eles moraram quanto tempo nessa terra? Eles moraram mais ou menos uns 15 anos. Uns 15 anos? O senhor sabe que o marido dela faleceu. Sim. Quando ele faleceu, eles estavam morando lá ou eles já estavam morando na cidade? Não, ele ainda estava lá ainda. Porque ele morreu e ele voltava na escola. E ela veio pra cá e ele ficou. O que ele fazia? Ele trabalhava pro senhor? O senhor pagava salário pra ele? Não, senhor. Ele era só morador dele. O que ele fazia era dele. Era na roça. O que ele fazia? É roça. Plantava roça? Plantava roça. Mas era a roça grande? Como é que era essa roça? Bom, depende. Tinha anos que estava mais folgado e plantava maior. Outro que estava mais açudeiro, calento e plantava menor. Mas era todo ano. Todo ano. Quando ele faleceu, o senhor falou que ele estava morando lá, mas ele tinha uma casa na cidade. É isso? É, ele vinha pra cá. Ele ia e voltava? Ia e voltava. E o senhor falou que ele tinha, às vezes, plantava umas roças um pouco maiores. Ele tinha empregado nessas roças? É, eu não. Era só ele mesmo. Era só ele. Então não eram tão grandes as roças assim? Não, já era roçosa, não. Ele tinha trator, maquinário? Não, não tinha coisa de brilhão, não. Se eu quero enxá-lo, em baixá-lo, e tudo. Então, foi. Quando ele faleceu, ainda tinha roça plantada lá? O quê? Tinha? Quem que colheu essa roça? Quem foi? É, quando ele faleceu, a roça ficou plantada. Quem que colheu ela? Foi o pessoal que ajudou o meu arrozinho. E nessa época do arrozinho, que eu estava morando com ele? Eles estavam juntos, ou eles separaram, cada um foi com canto, ou eles... Eles estavam juntos, ou eles estavam juntos. O João tem agora. Sem mais, Celeste. Pode ser.